Olá, seja bem-vindo ao programa Fé em Ação. Você é sempre o nosso convidado muito especial. O nosso programa tem o apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Você já acessou nossas redes sociais? Se não, eu convido você a entrar lá no nosso blog, novotempo.com.br. Curta também nossa página no Facebook e seja nosso seguidor no Instagram para saber das novidades que envolvem o nosso programa e a Federação. Os endereços aparecem aqui no vídeo. O projeto que vamos conhecer hoje tem a música como instrumento de evangelismo. Elias Reis de Azevedo foi pioneiro da música adventista no Brasil, fundou o primeiro quarteto evangélico do país e juntamente com a sua esposa, Zilda Azevedo, compuseram, produziram e cantaram lindas canções gravadas pela GBM. Conheça um pouco mais dessa história inspiradora. Eu comecei vendo a necessidade da nossa igreja, que tinha gravação de tudo no mundo e no meio evangélico, já estava começando, só que ainda era na fase daquele disco 78 rotações, que é um disco que se cair ele quebra. Já o LP não, ele é feito de um pouco diferente, ele é resistente. E eu já comecei com o LP. Então, eu notava uma falta tremenda das igrejas. E quando importávamos do Kings Herald, americano, os discos, e eu passei a pegar esses discos e comprava, e eles me davam o desconto que eu comprava uma quantidade grande, e eu repassava o desconto para os irmãos, e então saía mais barato do que eles comprando direto da Voz da Profecia. Só que a Voz da Profecia gostava de vender para mim, porque eu já mandava dinheiro antes para ela. E eles gostavam, e eu distribuía, inclusive para os céus da nossa igreja. Aí, fiz o meu primeiro LP. Eu nunca tinha entrado num estúdio, mas eu fui vasculhar. Tinha a RCA Vitor, que tinha um estúdio muito bom. E o outro, mas muito difícil de evangélico penetrar. Os evangélicos gravavam em um estúdiozinho bem pequeno. E eu queria o melhor para ter boa qualidade. E eu fui para o estúdio Eldorado, que é do Grupo Estadão. E lá eu comecei, mas eu esperei meses, meses e meses, para poder fazer a primeira gravação naquele estúdio. E eu queria começar a fazer a gravação, eu peguei o quarteto do âncora, e fui lá. Era Malton Braff, o primeiro tenor. Roni Lopes, o segundo tenor. Barítono, Elias Danukalov. E baixo era Nilo Ramos. O Nilo Ramos foi baixo também do Arautos do Rei, de uma determinada ocasião. E eu fiz com... Eu queria que o nome fosse, porque nós temos nos Estados Unidos a Chapel Records, que é a nossa gravadora oficial da Igreja Adventista. Então eu queria fazer aqui uma coisa parecida. A Chapel Records é uma igreja, né? Então eu fiz aqui Discos Catedral, só que a Standard Electric não permitiu que eu usasse, quando eu quis registrar o nome, porque eles tinham direito sobre esse nome. Não sei porquê, mas não deixaram. Aí eu fiz GBM. GBM quer dizer gravadora, boa música. Nos conhecemos, quando eu trabalhava numa empresa multinacional de imagens, e nós nos conhecemos, o Elias fazendo um trabalho maravilhoso, entre outras aptidões dele, a fotografia. Como ele é um ser muito sensível, em harmonia com a natureza e tudo tal, ele conseguia imagens fantásticas do Pantanal, de pássaros, de flores, de amanhecer, de entardecer, de alguma maneira assim, muito própria dele, muito característica. Não precisava nem assinar essas imagens pela sensibilidade. E nós que trabalhávamos nessa área, com vários produtores, até profissionais e tal, a gente ficava surpreso com a sensibilidade dele, sozinho, entrar no Pantanal, mosquito e outros desafios e tal, e as imagens que ele trazia. Então, houve uma parceria mais profissional do que propriamente pessoal, depois se transformou em amizade, que a empresa que eu trabalhava fornecia a matéria-prima para ele, os filmes e o processamento. E ele conseguia fazer coisas maravilhosas. Ele não gosta de se chamar de maestro, mas conseguiu o que ele consegue, harmonizar 200 vozes com 40, 50 minutos, muito rápido ali e tal. Então, é uma maestria mesmo. E conseguir para as pessoas o resultado que ele tem conseguido ao longo desses 80 anos de vida pessoal e profissional. Cada vez que fazíamos o culto em casa, eu cantava dueto com minha esposa e o meu filho cantava a mesma voz da minha esposa. Um belo dia, com 4 anos de idade, ele soltou a terceira voz. E aí, então, dali para frente a gente passou a cantar trio. Era uma graça. Isso até me emociona, porque foi muito legal isso aí. E eu sugiro que os pais cantem em casa e procurem cantar mais vozes, porque é fantástico isso aqui. Eu já orientei vários irmãos de igrejas, que eu tenho feito muita palestra nas igrejas sobre música, que eles me pedem muito. Então, eu tenho feito isso. Mas esse filho aqui foi uma graça. Ele cantava até hoje. Ele é muito melhor do que eu em ouvido e para harmonizar, para tudo. A neta é melhor do que eu. Então, a influência musical sempre foi muito forte, do meu pai e também do meu avô, por consequência, ou vice-versa. Então, sempre gostei bastante também de lidar com isso. É uma coisa, assim, que eu, às vezes, nem sei tanto, mas é uma coisa que eu gosto. Eu ouço músicas, assim, às vezes me traz coisas boas, coisas ruins, mas é uma coisa que me marca. Música que eu gosto bastante. Acho que foi uma influência muito grande, foi do voo mesmo. É uma responsabilidade, né, que, de certa forma, eu carrego sem, às vezes, perceber, que realmente, para mim, é bem natural. É comum eu ouvir esses discos em casa. Então, ouvi eles cantando muitas vezes. Então, para mim, sempre foi muito natural. Então, às vezes, até algumas pessoas não sabiam. Tipo, ah, você é neta da Ziva, do Elias? Sim, sou, tipo, normal. Para mim, é uma coisa super comum. Que, realmente, sempre foi assim. Eles gostam muito de cantar. Sempre gostaram. Às vezes, a gente estava viajando para algum lugar e aí começava a cantar, em voz, assim, uma coisa natural, sabe? Inclusive, para mim, isso, de certa forma, é um pouco natural. E eu gosto muito disso. E acho que foi uma coisa muito importante para a minha vida. É tanto espiritual, né, que querendo ou não a gente carrega. Mas, musicalmente falando também, apesar de não trabalhar com isso, nem um pouco, mas na igreja é um dos ministérios que eu gosto. Então, eu me identifico mais. Eu gosto bastante. Eu gosto de brincar no jardim banhado de sol. Eu gosto de ajudar minha mãe quando a trabalhar. E assim amo a vida. E assim vibro com tudo. E assim por diante. Então, é muito... E quem fez a letra foi o pastor Rubem Lessa, quando estudava aqui. Olha só que ele já está aposentado. E o Raimundo Martins foi que fez a música, a melodia, e imprimiu isso. E aqui tem esse outro disco, que foi um disco que está no meu livro, inclusive, A História de uma Senhora que se Converteu, por causa desse livro aqui, desse CD aqui, desse LP aqui. E nós estávamos nos preparando para fazer 40 anos de louvor. Já tinham feito várias músicas escolhidas, né? E esse aqui foi 25 anos. A capa que fez a foto foi num casamento, quando a gente cantou num casamento, que foi feita essa capa aqui. Muita alegria eu tenho por isso. Porque é impressionante. Eu cantava com ela, eu estava no aeroporto, no saguão da Varig. Estava lá. E, minha filha, de repente vem vindo um procurador da República, e eu cheguei, Aristides Junqueira. Eu cheguei assim, dentro do saguão da Varig, ele com segurança dele do lado, né? E eu falei, Mãezinha, vamos cantar para aquele camarada lá? Ele falava num programa de televisão, assim, conceitos, assim, muito bons. E eu gostava de ouvir o programa desse homem. Aí eu cheguei assim, Doutor, só um pouquinho, por favor. Ele parou assim, olhou e falei, Tenho uma surpresa para o senhor. Nós estamos chegando nos últimos dias desse ano, e eu tenho uma pequena mensagem para o senhor. E comecei a cantar baixinha, assim, como estou aqui, cantar para ele, com a minha esposa. Dia a dia, todos os momentos, força em conta. Ele chorou. E diz, Eu nunca recebi uma mensagem assim na minha vida. Eu disse, Quem são vocês? Eu digo, Nós somos da Igreja Adventista do sétimo dia, e estamos aqui, vamos viajar. Mas eu estou muito feliz de poder agradecer ao senhor, com essa pequena música, pela mensagem que o senhor tem dito pelos programas de televisão. Por favor, continue, porque tem muita bobagem na televisão. Eu queria ouvir mais o senhor. Falei assim para ele, né? Então, foi por aí. Que história inspiradora, né? Um verdadeiro exemplo para todos nós. E chegou a hora de ficarmos por dentro das notícias desta semana. Siloé Almeida, agora é com você. Olá, tudo bem? A FÉ é a Federação de Empresários Adventistas do Brasil. É uma instituição formada por empresários, como eu já falei, empresárias, empreendedores, executivos, pessoas que são voluntárias, pessoas que gostam de fazer o bem. A FÉ motiva você fazer algo mais do que o trabalho do seu dia a dia na empresa ou no seu negócio. E se você quiser participar também como voluntário, é só visitar o nosso site, feadventistas.com.br. Eu vou repetir, feadventistas.com.br. Ali você conhece os projetos que a FÉ apoia e você poderá adotar um projeto para você também. E você pode se tornar um associado. É só entrar no site e conhecer mais e mais sobre a Federação de Empreendedores Adventistas do Brasil. Federação de Empreendedores Adventistas.com.br Junte-se a nós. É muito bom fazer o bem. Eu tenho certeza que você já é feliz e vai aumentar a sua felicidade. Até a semana que vem, a gente volta aqui com mais dicas para você. Obrigada Siloé pelas informações. Até a próxima semana. E no próximo bloco tem entrevista com Sérgio Azevedo. Sérgio Azevedo. Quem será nosso convidado dessa semana? Fique com a gente. O FÉ em Ação volta daqui a pouco. O programa Fé em Ação já está de volta. Para você rever este e outros programas, é só acessar o nosso blog. Novotempo.com.br E chegou agora o momento do quadro Histórias e Testemunhos de Fé. Sérgio Azevedo, agora é com você. Obrigado Flavinha. Hoje no Histórias e Testemunhos do nosso programa, estamos recebendo uma pessoa muito querida e especial para mim e especial para você, telespectador. Ele faz parte da história da comunicação e da música da Igreja Adventista. E esse programa, como na primeira parte vocês já viram, o extenso material produzido através da gravadora Boa Música foram momentos de inspiração que fizeram com que esse homem que está aqui ao meu lado, meu primo carnal, fosse usado por Deus para que música, boa mensagem, chegasse aos lares de muitas pessoas evangelizando no Brasil inteiro e fora do Brasil. É com muita satisfação que eu recebo Elias Reis de Azevedo. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, Elias. Prazer é meu, Sérgio. Elias, esse programa é uma homenagem ao seu trabalho. Os muitos anos que você dedicou para fazer com que lá atrás, no fim dos anos 50, a partir do ano 60, da fundação da gravadora Boa Música, que gravou, inclusive, como vocês viram, vários dos LPs, naquela época chamados de LPs, do Quarteto Arautos do Rei, 11 no total, e muitos trabalhos da voz da profecia. Numa época em que você era um empreendedor, você é um homem que transformou a sua vida dedicada a Deus através do trabalho, principalmente das gravações que você deixou durante décadas. Mas a gente quer conhecer um pouquinho do Elias, a pessoa, o seu testemunho, a sua história. Elias, você é do Rio Grande do Sul, é isso? E rolante. E rolante. É. Fala um pouquinho da sua vida. Como é que você começou, como é que você veio parar em São Paulo e por que você resolveu ser um empreendedor? Sérgio, eu, quando tinha 4 anos de idade, meu pai me pegava nos braços, assim, punhia em cima de uma cadeira, eu cantava a melodia de um hino e ele fazia dueto comigo. Logo depois veio o meu irmão e já aí na idade de 10, 12 anos a gente fazia dueto. E a gente era solicitado naquele tempo para cantar nas campais, inclusive. Incrível que sem microfone, a gente nem sabia... Que existia. Não, que isso não existia. Naquele tempo, não. Então, meu irmão e eu subíamos numa cadeira, cada um, e dali a gente cantava para aquele auditório no plano, assim. 1.200, 1.300 pessoas debaixo de uma lona grande, tipo circo, assim, esparramado, assim. Só no gogó. Só no... E não gritavam, a gente cantava e o pessoal ouvia. Eu não sei por que, é que hoje dificulta um pouco o que o pessoal usa muito esses... E aí vai ficando surdo. O pastor João Rabelo falou para mim, assim, antes dele... A última vez que eu o encontrei no NASP Campus 2, ele disse assim, Elias, estou lembrando e vendo você cantar com o seu irmão para um auditório. Eu, no fundo do auditório, escutava e entendia tudo o que vocês cantavam. Eu achei interessante isso, esse testemunho dele para mim, né? E aí ele criticou. E hoje, com o microfone, a gente não entende. Não entende direito assim, né? Mas eu acho que é lógico, né? Mas o fato de você gostar de cantar e fazer essas aparições na igreja, etc., levaram... Você sonhou um dia em ser um empreendedor da música? Foi o seguinte, começou assim. Eu estava ensinando um primo a capinar lá no IACS, em Itacoara, né? Que é o Colégio Adventista de Itacoara, no Rio Grande do Sul. Então eu estava lá ensinando ele e ouvi o quarteto King's Herald, americano, cantando na Rádio Farropilha, na voz da profecia, que estava sendo irradiada na parte da tarde. Maravilhoso é Jesus, sabe perdoar e esquecer. Eu chorei. Até hoje me emociona lembrar desse momento. Eu diria, eu vou cantar num quarteto desse. Ali começou. Aí foi quando eu vim para São Paulo, passei a cantar no quarteto Harmonia, e fizemos muitas viagens, enfim. Dali, e eu notei muito a falta, porque naquele tempo importavam os discos do Arautos do Rei, americano, para ser vendidos só para os diretores de colégio, professores, assim. Para alguns que podiam, né? Que podiam. E que era um pouco difícil. Era restrito, né? Então, que interessante. Eu punha esse disco no auditório onde tinha os cultos do nosso colégio. Toda sexta-feira à noite, uma hora antes do programa, chegava todo aquele povo para a igreja para ouvir a música. E eu via a falta que tinha no nosso meio adventista de música. E não tinha nenhuma gravação. Não. Não tinha nada. Ia para ouvir como se fosse uma rádio ao vivo ali. E eu vou saber como é que faz isso. Eu pensava assim. Eu vou saber como é que faz isso. E aí, vim para São Paulo, como eu disse, né? E tal, quarteto e tal. E eu, após isso, eu não gravei nada com esse quarteto. Mas eu tinha vontade de gravar. Então, eu sei que o colégio tem aquela revista Colina, antigamente, né? E eu fiz parte da diretoria e fui o diagramador da revista. Foi quando eu fiz o primeiro, combinamos na diretoria, fazer o primeiro compact disc para pôr dentro da revista. Com quatro músicas do Carlos Gomes. Do Coral Carlos Gomes. E ali, então, foi o começo de eu conhecer o estúdio. Você foi para o estúdio, foi aprender quanto que custava. E tudo. Não foi fácil, porque era muita discriminação naquele tempo com o evangélico. Agora, uma coisa importante. Você sempre prezou pela qualidade técnica e vocal. Sim. Aí, eu, nesse primeiro estúdio, foi no Largo da Misericórdia, num estúdio pequeno que cabia limitado. Muito bem. Mas depois, eu queria fazer em boa qualidade. Fui ver RCA Vitor. E na época era principal aqui do Brasil. É. E o Eldorado. Eldorado, que também era da Rádio Eldorado, do jornal Estado de São Paulo. Exatamente. E o resultado foi que eu fui, então, era com qualidade, com muito zelo. E para se fazer um trabalho desse, minha falecida esposa, Zilda... Que você já, nós aqui, telespectadores, ouvimos na primeira parte do programa. Sim. Então, interessante. Eu queria... Nós orávamos muito. Nos dedicamos e nos consagramos para fazer esse trabalho. Sem preocupação comercial. Não dava, porque não é possível fazer isso. Mas, por idealismo, foi sempre o meu tipo de trabalho. Você tem ideia de, no total, contando que você também não deixou de lado ser o maestro, regente, principalmente Homens do Rei. Sim, que você cantou conosco. Eu cantei uma época lá com muito prazer. Se vocês não sabem, o Sérgio é daqueles baixos graves, assim, que busca lá no Japão o grave. Eu tinha vários, assim, ele era um deles. É verdade. Você também teve esse ministério. Você tem ideia de quantas gravações você fez pela GBM, no longo do tempo? No catálogo GBM, foi 140. 140 produções. É, 140. Num ano, eu cheguei a fazer 12. 12 LPs. Nossa, um por mês. Um por mês. 12. Isso significa muito trabalho, muita dedicação, muito ensaio. Muito, muito, muito. Elias, o nosso tempo está chegando, você vê como vai rápido, né? Ao fim, deu para falar pouco. Mas eu queria deixar aqui para o telespectador, olha, esse livro conta a vida do Elias. Parte da vida, né? Lógico. Sons de uma vida. A história de um pioneiro da música. E o Elias consagrou a sua vida, a obra da música. E você pode ter acesso a alguns desses materiais. Como é que faz contato para vocês, se quiserem saber da sua vida, saber de todo esse material, parte foi mostrado aí na reportagem. Como é que faz? Telefone 99268-2999. Perfeito. Isso aí. Então, o nosso tempo chegou ao fim, telespectador, não é a pena, mas nesses minutos que tivermos, Elias, fica a nossa homenagem e gratidão pelo trabalho que você fez para a igreja, fez para a voz da profecia, fez para a casa publicadora, que eu gostaria de mencionar, com a série de crianças. É. O meu querido colega Ilon, lá de Curitiba, que foi um grande sucesso na época também. Foi. E você que continue com muita saúde, que Deus lhe dê muita saúde e vida. Nós somos muito gratos ao trabalho que você fez pela igreja. Deus seja louvado, Sérgio. Você, telespectador, não saia daí não. Continue prestigiando com a sua audiência. O programa ainda continua, volta com a Flavinha, mas estaremos aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, com um novo convidado. Aguardo você. Até lá. Obrigada, Sérgio, por mais este momento. A gente se encontra na próxima semana. E o programa Fé em Ação fica por aqui. Para rever este e outros programas, é só acessar o nosso blog, novotempo.com.br. Fé em Ação. Muito obrigada pela sua companhia. Um forte abraço para você e até a próxima semana. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto